Nick Jr. Party Adventure, lançamento da Outright Games, enviado para o nosso canal pelo Outright Ambassador. O jogo tá todo em português. Vamos ver como é que a pegada partiu. É, tem algumas fases aqui, né? Me lembra muito aquele... O jogo do Mario, né? Vamos ver como é que é a pegada. A primeira é o tutorialzinho. Tá. Se a gente apertar o A, né? É isso. Certo. Ah, eles vão caminhar automático. Vamos lá. Certo. Eu já tinha feito isso, Dora, mas tudo bem. Excelente. Aê. Excelente. Para levantar o bloco, pressa isso de novo. Certo. Vem, é, chão. Fala de ir. Vamos lá. Ah, lembra o Capitão Tude. Aquele do Switch lá, né? Interessante, interessante. Não para de ser difícil. Não sei se o jogo todo vai ser assim. Não para de ser difícil. Super, no final! Nós fizemos! Super, no final! Vamos lá, nova fase, hein? Ah, dá para customizar o Avatar também. Esqueci de falar. Vamos lá, ó. Ele é bem tranquilo. Ela é bem devagar. Ó, tudo para a pessoa pegar a mãe aqui. Ó, é tudo bem, tranquilão. Bem para criançada mesmo, ó. É o ruim que ele não dá para girar a câmera, né? O Capitão Tude dava, pelo menos. Ah, dá para aumentar a velocidade, ó. Isso é bom. Vamos lá. Tem que passar com a Dorinha agora. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, é... Não, Dora, para cá. Vamos lá. Fase 3. Tendo uma ponta. Vamos atravessar. Aperta para baixo. Ok. E leva para levantar. Beleza. Ok, vamos lá. Ó, já começou a mudar. Show. Agora a gente pode ir por cima. Pronto, pegamos 2, 3. Aí, viu? Tranquilo, né? Super bem. Jogar. Vamos ver como é que é essa. Uh-oh. Ele está tentando usar a cachoeira. Pode usar a cachoeira. Aperte A. Ah, agora tem mais. Ele vai juntando. Passou 1. Vamos com a dorinha. Aqui. Ah, você não vai nos deter. Pronto. Mesma coisa. Facinho, né? É até divertido, né? Facinho. Essa é a mágica que vai manter você seguro. Vamos tentar de novo. Ihhh, caiu. Ahhhh. Uhul. Super bem. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Boots é boots. Tente. Ah, gostei. Vou deixar. Uhul. 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 Vamos lá. Nossa aventura com o mundo de Dora. Uma flor de mola. Podemos usar para chegar em lugares altos. Ok. Puxa. Uhul. 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 Outra flor de mola. Outra flor de mola. Puxa por mais tempo. Vamos ver. Ah, agora entendi. Ah, agora entendi. Ah, agora entendi. Super bem. Nós o。 Ah, ganhei todos os presentes, ó. Minha pulseira. Experimentar. Vamos manter. Vamos lá. Mais um personagem. A gente vai reunindo todos, né? Isso. Pronto. Pronto. Deixei as cataratas ali abertinhas, né? Isso. Aê. Vai ser quatro. Ah, entendi, ó. Mas aqui só vai até 2x, ó. Ele poderia deixar vários personagens, assim, né? De uma vez. Ia ser legal. A única coisa ruim é que você tem que repetir tudo com todos, né? Mesmo na velocidade 2, ainda é um pouquinho chata a tarefa de fazer a mesma coisa com todos. Mas tem seu potencial, joguinho. Se na galera quebra a cabeça, né? Sempre útil. Super bem! Nós fizemos! Continua. Nós encontramos tudo. Graças! Agora é fiesta! Que aventura! Que aventura! Vem explorar com a gente a qualquer momento. Ah, vai pra fase 2. Mas eu posso voltar lá pra completar. Estou tão emocionado. Blue e eu estão esperando aqui. Vem dizer oi! Aqui tem o que eu falei pra vocês, ó. Trocar de roupinha. Deixar um clima diferentinho pro personagem. Pro sapato também. Muito bem! Você parece ótimo! E aí, galera? Espero que vocês tenham curtido. Nick Pary Jr. Pary Adventure. Ele tem vários personagens da Nick. Valeu, falou, fui!